Meu nome é Marília Gonçalves, eu sou professora do Departamento de Psicologia. Essa pesquisa se inicia logo depois do meu doutorado, quando eu consigo tornar, enquadrar um tema que ainda não tinha um formato muito preciso. E esse tema, o eixo desse tema é saúde psicológica. Esse tema, ele separa a saúde psicológica da saúde geral para a investigação, porque eu percebi que a maioria dos profissionais, a maioria das pessoas, não sabem o que é psicológico, não é? E mencionam a psicologia, se tratando de diversos campos diferentes. E o que me interessava era a saúde de afetiva. Inicialmente, eu começo a fazer atendimento psicológico à gestação de alto risco e começo a discutir saúde psicológica em alto risco. A partir daí, eu começo a fazer vários projetos de pesquisa perguntando para as pessoas o que para elas é necessário para que elas gozem de saúde psicológica. E mais, o que é saúde psicológica para elas? Eu discuto isso com os autores, mas o meu objeto principal é a pesquisa descritiva, interventiva e qualitativa. Então, cada grupo da sociedade responde aquilo que é melhor para si, para a sua saúde psicológica. Normalmente, eu entro em contato com os grupos de acordo com a temática que interessa o aluno. Então, eu tenho alunos que têm interesse em diversas áreas. Alguns deles vieram me procurar para saber como é que é isso na área médica. Outros vieram me procurar para saber como é que a saúde psicológica é entre mulheres negras da periferia. Como é que a concepção de saúde é com psicólogos da rede pública de saúde. E aí, cada população coloca critérios diferentes para a saúde psicológica. O que nós temos é que a saúde psicológica acaba tendo definições diferentes, conceituações diferentes em diferentes grupos da sociedade. Então, por exemplo, para a área médica, nós vimos que é muito necessário falar sobre a morte, a transitoriedade da vida. Isso é um assunto que adoece o profissional de saúde ou lhe dá saúde quando ele tem uma concepção que subsidia a compreensão da morte. A comunidade negra que nós investigamos solicita uma relação dialógica, uma relação dialógica com a família e com a sociedade fora da comunidade. Porque nós investigamos dentro de uma comunidade antigamente chamada de favela, comunidades pobres. Um dos achados que eu acho bem interessante e que quase não tem literatura a respeito é a necessidade das pessoas de saúde ambiental. Elas falam da necessidade, da importância da natureza e do contato com a natureza nas suas vidas. Eu gostaria de afirmar que esse tipo de pesquisa, essa natureza de pesquisa, é muito importante porque a construção da saúde psicológica vai gerar projetos que vão auxiliar as pessoas a chegar a um estado de equilíbrio e bem-estar de um modo mais diretivo. E nós vamos acabar conhecendo um campo de saúde que nunca foi abordado. Foi abordado por, eu me lembro, por um autor clássico que é o Winnicott. E ele já é da década de 60 do século passado. Então, acho que nós precisamos compreender o que o homem precisa para o bem-estar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL